O futuro de verdade só não me passa visão Baile de ladrão Eu vou sentar na piroca desse novinho Eu vou sentar na piroca desse novinho Devagar bota, foi devagar bota Eu vou sentar na piroca desse novinho Eu vou sentar na piroca desse novinho Vai me botar de quatro e já tapar no relírio Vai me botar de quatro e já tapar no relírio Eu vou sentar na piroca desse novinho E a noite inteira eu peço suar de piroca E a noite inteira eu peço suar de piroca De quatro de lado, de frente ou de costa? Eu sei que ele gosta E a noite inteira eu peço suar de piroca Eu sou moça de família, mas eu gosto é do perigo Vou sentar pros faixa preta, mas é tudo no sigilo Escondidinho, sem compromisso Rebola, pois faixa preta, mas é tudo no sigilo Escondidinho, sem compromisso Sem compromisso, rebola, pois faixa preta, mas é tudo no sigilo O fluxo de verdade só não me passa a visão Vale do juiz de baile Baile de ladrão